E o Vlad tá forte no patch 5.2 de Rift, você já sabe, né? Só que eu tava jogando na live e eu encontrei este canal aqui do Top 1 Vlad. Não, não sei se ele ainda é Top 1, por causa que ele tá aqui, ó, Vladimir TryHard recuperando o Top 1 até a skin nova Rosa de Cristal. E aí, deu vontade de assistir, por causa que eu tava tentando jogar com ele. E Vladimir é um boneco muito difícil de jogar. Vamos ver como que o cara é. Eu vou analisar a gameplay dele, só que esse cara já foi Monark. E o principal que eu resolvi fazer esse react é, de novo, ele é um criador menor, ele tem 2.500 inscritos. Os vídeos dele pegam muito view, ó, 2.500 views nesse aqui, que é muito legal. E é gameplay, igual vocês gostam. Então, vim divulgar, tá? Essas gameplays dele aqui. Tem outros aqui, tem um aqui que ele foi pro Monark, então ele já foi Monark. O canal chama Sensou, vai tá aí na descrição. Se eu esquecer, por favor, me fala, porque não tem editor aqui no canal mais, sou eu que tô editando, não, sou eu que tô postando. E às vezes eu esqueço de colocar. Aí você me fala, no primeiro comentário você já fala, aí eu vou lá e coloco. Então ele tem shots, ó, rolando. Parece que ele tava jogando de Taylor, mas tomou um nerf, não sei se ele tá jogando também. Se ele tivesse, ó, Taylor nerfado, tá fraco? Ó, bom vídeo também pra gente assistir, ver se vale a pena. Eu acho que tá fraco, tá? Eu não sei qual que vai ser a opinião dele. Mas, ó, tem várias partidas. O cara, direto pra essa partida aí, se você gosta de gameplay, cara, assiste o Sensou lá. E vamos assistir juntos, Vladimir, tryhard recuperando o top 1. Ele já foi top 1, pelo que eu entendi. E é isso que eu quero ver agora. Vladimir, como é que ele tá nesse meta e como é que esse cara joga, o que ele usa de rune, etc. Testei na live, pra quem não viu, o Vlad Tank, não gostei. O Vlad tryhard, que é o Vlad pra galera que não é mais iniciante. E o Vlad pra galera que é iniciante também. E esse foi o que eu mais gostei, até porque tem que... Eu tinha que aprender a jogar, né? Vamos? Play. No final eu dou a minha opinião do Vlad. Eita, tá sem... Tá sem sopa pra vocês. Deixa eu colocar o som. Prontinho. Agora sim, vamos lá. Vladimir, vambora. Porque as times que se classificaram hoje, é... Time Tyga e time Luffy se classificaram pra cima. Hum, tá rolando o campeonato também, né, cara? Quero... Eu vi que o X-Zo fez um vídeo sobre. Vou lá assistir depois e trago pra vocês também. Quer mandioca? Eu odeio enfrentar a time no mid, mano. Eu acho que esse boneco é ridem OP e ninguém... Nem acredita, ele ficou invisível ali. Cara, o time tá muito forte no mid. No top não, no mid. Maravilha. O mundo se distrai. Quem ficar, ficou. Ah, tô contra um time. É só não chegar perto, que ele não fica enchendo o saco. Daqui a pouco ele vai ficar invisível e começar a me dar muito dano, porque ele tá ali a tricotar. Mas, paciência. Dá um Mia, porque ele pode bot. Tem muito motivo pra ele bot? Acho que não. Mas ele pode. Você viu o jeito que ele farmou, que legal? Isso aqui já mostra que o cara é bom de Vlad. Outra coisa do Vlad... Ah, depois eu falo. Vamos escutar eles, mano. Normal, mano. Ele sempre vai fazer isso, tio. Mas sempre faz isso. É uma porra de enfrentar. Eu odeio enfrentar a time nesse jogo. Ainda mais com o Thunderdlard estando tão forte como tá. Eu acho que o Thunderdlard tá muito forte. Ele só vem, dá auto-ataque, quer auto-ataque. Tira a meia barra, vai embora. Puxa a wave, fica invisível. Repete. Ah, pegou a corinha de alguém, mano. Alguém pegou o dropzinho da corinha. Tem algo aqui. Presta atenção no tight hit, hein, cara. E você se liga nele já percebendo aqui. Arrumou o wave, subiu porque percebeu que dava pra pegar o Olaf, hein. E aí, mano. E aí, que é esse aqui? Vou dar o Ghost pra tentar chegar nisso. Calma aí, Ghost. Pra cada um. Eu vou vir aqui pra baixo do rip, que o time pode vir. Eu acho que se o time vir, o Garen morre. Cara, que cara bom. Presta atenção. Não é a jogada, porque vocês olham muito a jogada. Olha o raciocínio dele. Não vou voltar pro mid, porque o time pode vir e me matar no caminho. Vou pra torre pra poder recalar. Não deu recalho de merda em momento algum. Percebeu que a jogada do top tava acontecendo, mesmo estando atrás. Quem tinha o punch era o time. Você vê que o time não é tão bom quanto ele. Não sei o que o time foi fazer, né. Talvez ele pensou em outra coisa, só fez outra coisa. Mas ele percebeu, subiu. Ganhou a fight pra todo mundo. Ganhou a vantagem que ele precisa, que o Vlad precisa. E tá dando um TP protegido. Nossa, que cara... Que cara bom. Tá, ele não tá aqui, aparentemente. Cara, peraí, o time morreu? Onde é que o time morreu, mano? Pra Seraphine? O time foi bot e morreu pra Seraphine? Cara, eu nem vi, mano. Ele tem uma morte, cara. Vou dar um me aqui, mano. Ele tá descendo de novo. Ele vai encher o saco da coisa lá. Ah lá, ele tá lá embaixo. Vou puxar essa wave aqui, mano. Vou pular um aqui, ou lá embaixo. 200 jogadores é mais que ele, mas ele perde essa wave. Será que eu pego o brick? Poxa, eu meei. Não vai caçar, não. Antes eu não meei, agora eu meei. Hum. Aqui, eu melhoraria um pouquinho essa jogada. Destruindo isso aqui, ó. Essa planta. Ela é bem importante pra um x1 e faz diferença a longo prazo, saca? É um risco que ele tiraria da torre, que ele vinha aqui e batia na planta. Nem precisava pegar, não. Pegar lá é risco. Mas só bater de range, tu quebrava e deixava morrer lá. Antes eu não meei, agora eu meei, mano. Olha a diferença. Ele vai pegar a planta agora. Se ele tivesse tirado a planta do time, o time se ferrava, tá vendo? Eu acho que eu matava, sabia? Viu? Esperando pra assassinar aqui. Vou voltar aqui, guys, que eu quero ver o ult dele. Ult no chão, presta atenção, ó. Puxou. Ult no chão, no meio de todo mundo, já puxou. Vou colocar ult no chão. Tudo muito rápido pra um Vlad que sabe jogar, cara. Muito bom, cara. Acho que a gente vai ter que correr por causa do Olaf, né? Ah, eu não matei. Tá, o garim tá chegando, dá pra ver, tá? Usou a poça pra entrar e saiu andando. Sabia o limite também. Olha que diferença, cara. Eu jogando de Vlad, tem esse cara jogando, por exemplo, entendeu? O quanto ele sabe, ó. E ele achou que ia matar, mas não matou. E mesmo assim, ó. Gol, tchau. Uh! Tá, o garim tá chegando, dá pra ver, tá? Pegar, hein? Ult aí, ali. Vai. Matei. Nossa, cara bom, cara bom. Vamos embora. Muito bom, cara. Eu sou completamente líbido. Oi, Aline. Boa noite. Boa noite, chat. Tô tentando gravar um vídeo de Vlad pro YouTube aqui, mano. Ontem não teve vídeo, porque eu tava sem vídeo pra soltar no canal. Agora toma aí, mano. Ai, o Timo corre. Então, acho que agora já tá mais de boa a match, né? Peguei umas cruzinhas ali, né? Tô cheio! Olha o... Eu não sabia que o Vlad dava bastante dano, presta atenção. Então, acho que agora já tá mais de boa. Já tá da vida. A match, né? Ele viu que dava pra ir, ó. Ao índimo do time. Tem as cruzinhas. Tem as cruzinhas. Tô, 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 tô. Tô cheio! Só morreu, mano. Viu que a gente tava voltando? Só andei pra frente. Ult aqui. Ok. Tá bem? Tô bem, tô bem. Gostei, chat. Ah, não. Stronger aqui. Tô saindo. Gostei, cara. Eu vou casar com a Aline. Parabéns aí, mano. Feliz por vocês aí, mano. Vocês são incríveis. Salve, senso. Parabéns pela vitória. Eu te falei que... Obrigado. ... poderia ter sido um ótimo... ... pular a duas raia do Rift, se você tivesse participado cá. Droga. É, por que que eu tô tão forte? O time ficou invisível uma vez e quase me deu e cá, mano. Não é quando é Miss 15 de jogar conta, não? Eu sou um monstro. Aqui a gente não fez nem os objetivos. A partir de ele tá ali embaixo, o time tá descendo pra... ... supostamente me matar. Não, a gente tá andando aí. Eu acho que a atenção na visão de mapa dele e como que ele tá jogando o mapa. Isso é importante. O cara é bom. Vale a pena pro pessoal... Acabou a minha água. O tal do Arceus, mano? Nas Enix? Peguei outra. O cara tem uma Zery fazendo o bagulho, mano. Onde é que tá com a Karim, velho? Eu espero que ele não esteja morto, porque vocês vão perceber que eu tô muito desatento, né? O que é isso? O Roda Fight? Eu queria que a gente tivesse ido do mid, mano. Eu queria ficar abate, velho, mid lá, galera. O que é isso? O que o jogador ainda tá fazendo aqui? Meu Deus. Baratinho, mano. Presta atenção em outra coisa também. Quando você joga de Vlad, tem que jogar desse jeito. Você não joga meio que solo. Você joga mais com o time. E você joga meio que... Na sua passiva, igual um iaço joga, entendeu? Isso é muito interessante. Quisinho, quisinho, quisinho. Não matou. Quase, velho. Quase, quase. Cara, a sauna tá sem mana aqui, cara. Ok. A gente tava tankando a torre. Vamos ver se a gente consegue levar isso. Levamos. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom. Eles tão perdendo o wavebot também. Então tá sendo ótimo pra gente isso aqui. Vamos, base. Eu resgatei um VIP uns dias atrás no fim de uma live de treino. Eu posso dar ele pro Stonger ou pro Leonel. Eu vou pensar se pode, mano. Vou pensar se pode. Se apoia esse casamento, apoia ali, né? Apoia. Olha o bota que ele fez. Throttle belt, cara. É que eu assisto até pro Leonel. Não falava isso que eu vi. Caralho, mano. Já começou assim, já. Não fica um pouco difícil escolher, não, mano. Vê que como ele tá... Ele sempre foca pro farm, né, cara? Isso é... Primeiro porque é só ok. Ele tem que carregar. Ele sabe que ele tem que carregar. Isso é importante pra todos vocês. E segundo que o Vlad escala pro late game. Isso é muito legal. O Vlad tá bem forte, só que... Eu achava que ele tava mais forte, tá? Que o Stonger me ameaçou. É, então. Eu só podia não ter jogado ele pra longe, né? Que isso, tem um Olaf do nosso pad. Tá meio morto esse cara, não? Acho que tá, né? Meu Deus, o Garen flashou e eu tô, mano. Pra que é isso? Precisa dar um, rapaziada. Fica calmo aí, mano. Tá morto. Flashou. Pô, vou deixar ele batendo, a gente não vai levar. Vou pegar aquela wave top. Não sou trouxa. Muito bom. Muito bom também. Não sei se eu quero que tá de todos os campos do cara open aqui. Presta atenção. Ah, ele é mid. Ele tá pegando wave top. É só o lock, cara. Se isso aqui fosse um competitivo, não mudava... Não funcionava desse jeito, é claro. Mas isso aqui você tem que fazer no solo lock também quando você quer carregar. Isso aqui é o sinônimo de carregar o jogo. Se campe aí, nem conta comigo, dog. Carrega aí. Caralho. É só o do YouTube que não tá entendendo nada. Tem um camp de influencer rolando. Calma aí que eu quero ver uma coisa aqui antes. Eu quero escutar do campo, mas peraí. Calma aí, cara. Deixa eu pausar na hora que você coloca... Nem conta comigo, dog. Carrega aí. 1, 2, 3 e... Vai! Ih, fudeu. Vai! Vai! Aí, foi. Tá, ele tá trazendo full dano de cara, ó. A build é muito dano. É muito pra quem é muito mono mesmo. Muito bom, cara. Pra você trazer desse jeito aqui, você tem que ser muito pra frente, ex, com Vlad, tá, cara? Você não traz nem a parte de velocidade. Tem que saber jogar o máximo. Legal, cara. Muito bom. É só o do YouTube que não tá entendendo nada. Tem um camp de influencer rolando chamado Wide Rounds. Eu estou no time Luffy. E a gente tá na semifinal, trabalhando vaga pra presencial final em Curitiba. E é isso, mano. Não tem muito mais o que falar não, mano. Estou sendo pingado. Enquanto explicava, meu time morria mid. Deixa eu mutar esses caras aqui. Muito chato, mano. Não posso nem falar com o meu YouTube, mano. Posso ser feliz? Posso, né? Eu odeio só, né? O time morreu ou não, né? O time estaria, hein? É play, cara. É play. Presta atenção. É que a play é um pouco mais complexa do que vocês fizeram. Ele deu a volta. Você vê que ele não... Ele segura a batalha, mas ele não tem a segunda skill. Que é um problema pra ele entrar. E aí, mas a ultimate tá voltando. O time tá dentro. Ele vem, olha o time e começa a bater no Shen. Sempre usando a mobilidade. Evita auto-ataque, pelo jeito. Ele não é o cara que bate e dá auto-ataque. Bate e dá auto-ataque. Por isso que não... Que não tá de raio ou algo do tipo. Legal, eu gosto. E agora, ele estoura a terceira. Tem a primeira e tem a ult. Olha como é que ele vai fazer. Ele apertou tudo de uma vez. Velho, olha a velocidade disso aqui. Eu falo que é um personagem pra mono. Que é um personagem que você vai subir muito a sua característica de jogo com o tempo. Se você tá nesse nível aqui, cara. Eu acho que Vlad é um dos melhores personagens que tem. Só que o nível de Vlad pra subir é muita coisa. Jogando nesse nível aqui, talvez, com outro personagem, ele fazia mais estragos, hein, cara. Eu não acho que o Vlad tá tão forte agora que eu tô vendo ele aqui jogando num nível, assim... Um nível de mono, saca? O cara é muito bom. Olha esse estilo de jogada pra matar o Shen também. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, o Shen não morre. Mas aqui. A maioria das pessoas ficaram dando outro ataque aqui e esperaram ele voltar e bater, ó. Ele sai. Dá a volta. Volta. Porque ele sabe que pega. Tá. Um quadro não oficial. Tá bom, né? O cara vai descer? Não. Eu vou levar essa torre, mano. God, 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 God. É isso. Meu Deus, vamos levar a torre. Não. O que a pessoa leva ali? Tá bom, mano. Tá de boa, tá ligado? Certei ali pra minha Serafina levar, ó. Certei isso, mano. Cessoal, se eu fosse alguém, quem seria? Aqui, cara, a parte dessa desatenção é por causa da live. Por exemplo, agora vai nascer o dragão e ele tá subindo, entendeu? Ele tá um dos mais fortes. É melhor ir lá pro dragão e garantir o dragão com os caras. Mas o carinho dele também tá subindo. Se eu fosse alguém, quem eu seria, mano? Eu seria um Stronger, mano. Stronger é um cara incrível, mano. Stronger é um cara da hora, mano. Eu queria ser um cara divertido igual o Stronger, mano. Coitado de você. Que isso, cara? Que isso. Viu o vídeo do Faker botando a cabeça na parede? Eu vi, mano. Pesado, né? Pesado. Mãe, tia Letícia, salve. Eu ia comentar sobre isso também depois, mas eu comentei em live. Achei pesado, não. Olha aí, tia Atchton, que tá chegando aí. Vou fightar aqui. Calma aí, mano. Vocês viram que ele se tacou na pedra? Ele se tacou na pedra do gol? E aça se taca. O mano roubou o dragão aqui, mano. Que que é isso? Eu entendi Talon, mano. E jogar. 10 bits para ter mencionado de jogar de Talon. Tamo junto, irmão. Tamo junto, cara. Eu esqueci de mudar essa voz, mano. Tamo junto, mano. Tem até muitos vídeos sobre Talon no canal ainda. Vlad. Saindra. Entre outros bonecos aí. Tem boneco que eu quero pôr na pulpa para poder fazer conteúdo também. Então, em breve, né? Em breve. O que ele teve batendo a cabeça na parede? Não entendi. Cara, ele tava vendo o VOD review do jogo que eles perderam. Aí chegou na parte que ele errou. E ele viu a parte que ele errou. E ele começou a bater a cabeça na parede. Porque ele errou, tá ligado? Mas é um ambiente competitivo ali, tá ligado? Tipo... O pessoal se cobra muito e tal. Se eu, que tô jogando Wide Rounds, me cobram muito no Wide Rift, imagina o Faker, porra. Tá entendendo? Aqui é o estilo de jogo que eu não gosto mais de fazer análise, não, tá? Porque esse é o estilo de jogo que vocês mais gostam. Por isso que eu tô... E eu quero... E de novo. Eu tô reagindo aqui exatamente pra vocês irem lá e... Buffarem essa galera que é menor no Wide Rift pra gente fazer uma comunidade de YouTube mais massa e tal. Só que... Isso aqui, velho... Ele tá tão forte. Ele tá tão forte na partida que ele pode fazer isso aqui, entendeu? Por isso que eu falo que às vezes não dá pra analisar. Tem vídeo que eu comento assim. Ah, não tenta analisar as partidas que você estompa não, cara. Porque você tá tão forte que mesmo errado você tá certo, ó lá. Olha o que ele pode fazer. Tá entendendo? Ele pode dar face check de Vlad. Por quê? Porque ele consegue fazer isso aqui e sair ainda e ficar de boa. Agora, me fala. Se ele tivesse, sei lá... 2 barra 0. Se ele fazia isso. Tava morto, né, amigo? Cadê pra aproveitar os caras legais ali? Não sei se dá pra dar GG porque tem shield, né? Ou dá pra dar GG. Mano, eu vou confiar com o meu time. Que o meu time tá aqui no reto. Se bem que não tem wave. Não dá pra dar GG não. Tipo armatop, mano. A gente podia ter feito mais coisa, né? Mas, assim, você deve fazer barão também. Eu preciso forçar, mas... Tanto faz. De novo, jogadas que não era pra ser feita com Vlad ou com mid lane, né, no caso. Ele tá fazendo aqui porque ele vai carregar o jogo. É porque é solo o quê, galera? No campeonato, depois que vocês fizeram, analisam a partida do time dele. Você vai ver que ele não faz isso. Sensor, como ele faz pra chegar no solid? Ele joga no mid lá também. Não sei se ele joga no mid, tá? Essa é uma boa pergunta. Me ensina a jogar de Sai... Esse papel que ele faz aqui é de gara. Saindra. Você jogou muito bem de Saindra, Wally. Você jogou bem de Saindra, mas você joga bem de Saindra. Eu acho que a minha Saindra mesmo tem que melhorar ainda, mas eu vou melhorando aos poucos. Meu time tá supostamente fazendo um barão ali. Acho engraçado como a galera não pegou ainda o teleporte de mapa, né, velho? Ele sabia que isso ia acontecer, só que ele já tava pensando em subir andando. Então ele foi lá pra cima e voltou. Eu acho que ele vai pegar o teleporte agora. Falei. Tinha lutando muito... Só que tá vendo esse teleporte que ele tá fazendo aqui? Em qualquer... Em qualquer jogo é errado. Nesse momento. Porque a luta já acabou. Ele vai entrar no meio de quatro caras ali. Em tese ele vai morrer. Entendeu? Só que ele tá muito forte. Então a decisão é errada. Só que a força dele tá tão absurda que é capaz dele ir lá, matar dois e sair ainda. Se eu pio, é matar três. Parado, não? Caralho, eu vou só morrer, velho. Ai. Meu Deus do céu. Acabou morrendo ainda, assim. Mesmo com essa força toda, entendeu? E aí, esse é o estilo de jogo que te entrega lá. Mil de gols de pouco tempo, entendeu? Esse é o estilo de jogo que te entrega o jogo. Entrega o jogo mesmo. Você perde um game por causa de uma jogada dessa. Porque estão dependendo de você carregar, sacou? Estou morrido, cara. O Shane me ferrou. Aí depois o Teemo me deu algum dano. Caralho, meu Teemo me deu 1.700 de dano, cara. Ai. Meu Teemo não pode lutar sem mim, não, cara. Eu gostei o Gold, só. Vou ter Flash na próxima fight. Mano, o segundo item do meu Olof foi MR. E ele tem um outro item de MR. Tá tão difícil matar ele. Tá. Reservaram. O Seraphine vai morrer, de graça. Por que que meu Teemo não consegue matar o Olof se ele tá full resistência à mágica, mano? Fica a dúvida aí, velho. Algum dia eu descubro o motivo. Você tem que levar em consideração que tem 26 kills o seu time. 15 tá na sua mão, pô. A maioria da galera tá fraca. Pra te deixar feliz. Só de ir pra ser mis irmão, você já garantiu 2 mil de RP, o Forra Máxima. É verdade, tem um wide core, né? Do campo. Eu tinha que ter esquecido disso, né? Cara... O meu time tá dando FF? Que culpa é sua? Você morreu uma vez? Verdade. My bad. Eronicamente, eu quero matar esse time aqui. Cara, o dano que ele dá em área é muito bom, né, velho? Ele puxa coroa de último item, que coisa, hein? Diferente essa, bem diferente. Achei que ele é ultra hard na pancada sem proteção. E a coroa, elas perdem por causa da mana, mesmo assim. É um ótimo item, eu acho. Perfeito. Mas eu ia mais pra um vídeo de... É um ponte pra mim. Mas é o último item. Não, o Hit não tá vindo e vai tirar meu... Tirou a coroa, meu Deus do céu. Cara, o Hit veio e tirou minha coroa, cara. Não, não. Riot Games, conserta esse jogo. Que a história que o Ghost vazou. Ele tá fazendo semblante agora, o Olaf 1. O Hit não tem que cortar coroa, não tem? Tem. Eles fizeram um dragão free. Caramba, mas... Tá ficando difícil ganhar esse jogo, não? Tá, matei a Sona, cara. Se ela não tiver um zone. Tá? Deu pra dar pick-off nos dois bobos aqui. A outra flashou. Agora é pra ganhar o jogo. Agora é só ganhar o jogo. Tudo tem wave bot, nem top. A gente tem que ter wave nesses lugares. O time vai limpar tudo. Com os cocôs. Mas, enfim. A gente consegue dar GG, a gente abre T3, a não ser que... Meu Deus. O time vai dar G, mas o time é o melhor do mundo. Meu Deus. Wave, nibe. Calma, calma. A gente tem minion, a gente leva? 100 minion. Tem minion mesmo. Eu confio em vocês, time. Cinema, cinema. Não, eu amo. É isso. Cara, muito... Cinema, cinema. Bom. Joga muito, joga muito de Vlad. Não tenho o que falar. Mas... Eu achei o Vlad um pouco mais fraco do que eu achei com esse tanto de item que ele tinha, hein? Se ele dá um coach com o nosso amigo Tesla, dá um tempo da guaribada pra ajudar o menino. Fala que a gente não tá sobrando muito tempo por causa do treino pro campeonato. Melhor que 100% dos Vladimir, velho. Joga muito de Vlad, não tem dúvida. Mas achei estranho, carregando, tá? Jogando diamante principalmente, ele tinha que fazer isso mesmo. Carregar o jogo, já que ele é muito melhor do que os caras. E jogou bem também. Errou só uma jogada, cara. Quase entregou o jogo, mas errou uma jogada só. A gente tava em live ainda. Mas eu... Sei lá. Será que ele vai abrir? Tomara que ele abra o... O estatístico de dano, cara. Que não parece que ele tá dando tanto dano em geral. Tanto vocês do chat do tweet que tá me vendo agora, quanto o pessoal do YouTube que tá assistindo esse vídeo agora. Fazer um vídeo tutorial de Vlad, mano? A gente tá falando de um 17 barra 1, cara. Que... Sei lá. Se você tivesse com... Eu vou pensar que... Ziggs, você estaria dando 100 mil de dano nessa brincadeira aí. Acho que eles devem topar, né? O pessoal... Curte ver Vlad no canal, eu acho. Sim, sim. Sim. Sou do YouTube. Eu topo. Apoia daço. Não. My bad, Johan. Tá demorando. My bad, você também. É, não sei se ele vai mostrar, velho. O vídeo de Rony... Mostrou. 56. Aí, é isso que eu tô te falando. Foi muito bom. Um dano muito bom. E ele... Ele amplifica esse dano muito, saca? Do Vlad. Mas, meu irmão... Não tava sentindo. Sabe quando você não sente que é muito dano, saca? Não tava sentindo isso, não. Acho que... Se acontecer esse cara de dano por tanto forte que ele tava, é pouco, nesse caso. Mas, lá. E se gostei, valeu a pena. Talvez eu assista o Detailon também. Se vocês quiserem, vocês comentam aí. A gente assiste o Detailon e traz aqui. Que eu quero saber o que ele achou. Já que ele tava jogando Detailon também. Muitos partidos, pelo que eu vi ali. E segue o canal, cara. Segue o canal. Vale muito a pena. Vamos apoiar a galera do Wild Rift pra crescer. Valeu. Falou. Tchau.